Olá, começamos agora o Por Dentro da Mídia e aqui você acompanha todas as transformações e tendências da comunicação. A gente sempre vai atrás do que realmente está aí modificando e que nós estamos no dia a dia utilizando. Lembra do nosso comentário, nossas análises da semana passada? Vamos retomar ao assunto que é o mundo digital. Quais são essas profissões? Aonde estão esses profissionais? Logo mais na nossa entrevista do dia, vamos ter aí um diretor que é o Doutor Martins da Abrad SP, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. E sempre por aqui você tem tudo sobre a Rio 2016. Hoje o meu companheiro, o nosso jornalista que entende tudo sobre as Olimpíadas, não veio, porque ele está aí um trabalho para trazer para você todas as notícias. Mas vamos entrar no clima? Vamos assistir aí a um vídeo que a Rio 2016, que é a organização dos Jogos Olímpicos, enviou aqui para o Por Dentro da Mídia, já que nós temos aqui o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Pode rodar! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já que deu para aquecer, vamos entender um pouco mais também como que está o meio de comunicação, como que está a formação para quem quer trabalhar em rádio e televisão. Nós temos a partir de agora uma parceria com a Rádio Oficina, que é uma escola técnica para formar profissionais para atuar diretamente nas redações de rádio e televisão. Vamos então assistir um recadinho que eles prepararam, especialmente aqui para o Por Dentro da Mídia, já que lá também estão o Por Dentro da Rádio Oficina. Olá, seja bem-vindo no Por Dentro da Rádio Oficina, aqui no UOL TV. Hoje eu vou falar para você um pouquinho de como é que funcionam as estruturas, os estúdios, os cursos que nós abrangemos aqui dentro da Rádio Oficina. Nosso primeiro estúdio é o Estúdio Sátia, que são coordenadas várias aulas de locução comercial, também algumas aulas de AM. Enfim, a gente tem uma infinidade de práticas, técnicas operacionais também são abordadas nessa mesa e é o que você confere quando vem fazer um curso de locução, você tem algumas aulas nessa sala. Agora você vai conhecer a nossa produtora. Ela desenvolve todas as ações destinadas a nível Brasil de produções em áudio. E olha só que legal, os alunos que estão fazendo o curso aqui dentro, eles podem também utilizar a estrutura para gravar os seus projetos, as suas aulas, enfim. Dependendo do que o professor propõe naquela aula, a gente acaba utilizando esse espaço para gravação. Nós temos mesas digitais, enfim, o aluno consegue trabalhar com plataformas atuais de última geração e como vocês podem ver, a gente tem também uma cabine de áudio. Essa cabine vai ser responsável por todas as gravações da escola, inclusive a gravação dos conteúdos que são feitos para o EAD, enfim, para todo o nosso sistema de ensino. E o próximo estúdio que vocês vão conhecer é o Estúdio de Gravação de Televisão. Esse estúdio para quem faz operador de câmera, curso de operador de câmera, como você que está me vendo aí, tem um cinegrafista operando para mim. Exatamente. Quem faz esse tipo de curso, ele exige um estúdio de TV, né? Para que você possa treinar, enfim, fazer as suas aplicações. É o que vocês podem ver nesse estúdio aqui. A gente tem a utilização do Croma, que é esse estúdio virtual, ou seja, a tela verde, né? Quando você tem essa tela verde, você consegue recortar e colocar qualquer coisa ao fundo. Por exemplo, está vendo aí? Você está vendo a aplicação do Croma na rotina de um cinegrafista ou de um produtor. O próximo ambiente que a gente vai conhecer é o estúdio de pós-produção. Para você que não conhece o que é pós-produção, é tudo que é feito depois da produção, ou seja, na gravação, na captação. E isso engloba tanto áudio e vídeo. Vai ser feita exatamente a edição dos conteúdos. Então, para você que trabalha com sonoplastia, a gente tem a masterização, que é o tratamento do áudio. E quem trabalha com vídeo, precisa também editar. Esse vídeo que você está vendo, ele está todo editado, todo tratado, enfim. E são feitas em ilhas como essa aqui, que os nossos alunos de sonoplastia, também é operador de VT, né? Editor de VT, perdão. Eles podem utilizar e usufruir para o seu aprendizado, enfim, para desenvolver as suas atividades aqui. O próximo ambiente que vocês vão conhecer é o nosso mais novo estúdio, que é o Estúdio da Rádio. O Estúdio da Rádio é uma monetária que opera aqui na região do Ipiranga, Vila Monumento, Aterimação. E ele vai operar exatamente em 87.5 MHz de São Paulo. A gente tem essa ferramenta que serve para o aluno, enfim, ele trabalhar, ele também poder estagiar depois do término do curso. E é o que você confere aqui agora, aqui por dentro da Rádio Oficina, no AlteVir. Como vocês podem ver, esse é o mais novo estúdio nosso. É um estúdio totalmente semelhante a um de mercado, com tecnologia, infraestrutura, softwares de automação, para vocês poderem usufruir depois, como estágio, depois do término do curso. Então, isso é muito interessante, é uma ferramenta para os alunos de locução bem legal. Então, você conheceu nesse primeiro episódio aqui do Por Dentro da Rádio Oficina, na AlteVir, um pouquinho da nossa estrutura e dos nossos estúdios. A gente tem, além disso, mais um estúdio aqui, é que está tendo aula, por isso que a gente me trouxe, está tendo aula de locução esportiva, mas de resto vocês vão poder abordar um pouco desse conteúdo e tudo mais, nos próximos Por Dentro da Rádio Oficina, aqui na UAM TV. Então, é isso aí. A gente se encontra na próxima. Aquele abraço e tchau. Está aí o recado da Rádio Oficina, que a partir de agora também tem um espaço para trazer para você todos os detalhes de como ficar mais profissional e entender quais são essas tendências e essas transformações que ocorrem mesmo nas redações, já que cada vez mais nós, como profissionais, precisamos da reciclagem e também temos aí a oportunidade de seguir uma outra profissão. Já que estamos falando de profissão, hoje, no nosso espaço de entrevista, vamos falar com o Doutro Martins, que é diretor da Abrad SP, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Bem-vindo. Há duas semanas recebemos também outro diretor aqui da Abrad, porque o assunto é tão extenso, a oportunidade de falar dessas novas situações que a gente vive, que a gente está incluindo tudo, a vida digital, no nosso dia a dia. E fora isso, a oportunidade de se ter aí um campo de mercado, um campo aí para atuar em diversas funções que a gente dá aí como profissões da área da web, profissões digitais. Queria começar aí com você esse bate-papo, que no intervalo a gente estava conversando um pouquinho sobre a sua formação. Você sempre foi realmente da área mais de exata. Exato. Até é um paradoxo um pouquinho. Eu venho da área de exata. Minha formação é ciência da computação. Eu sempre trabalhei com tecnologia. E lá no início da internet, eu diria que eu participo desde o início da internet comercial, eu trabalhei com tecnologia. Eu tinha uma empresa de venda de software, instalação de software, computadores. E quando começou a se discutir internet, eu comecei a atuar tecnicamente nessa área. Isso por volta? Em 97. Olha, gente, 97. 96. Estou entregando a idade. Então, realmente, você acompanhou todas essas nuances e essas interferências do lado também de, diretamente, a tecnologia dentro da comunicação, mas a gente acaba agora avaliando um pouco mais essa nossa análise, hoje, já em 2016, que a tecnologia está mudando também comportamentos. Eu tive a oportunidade dessa semana de acompanhar o evento e, principalmente, os jovens, eles não andam mais com o notebook. Tudo realmente está aqui, no smartphone. Então, eu acho que isso cada vez mais vai dar segurança para o jovem, porque aqui ele encontra todos os aplicativos, sempre está ligado em tudo e acaba tocando. Hoje, você é consultor da Abrad. Não, hoje eu sou vice-presidente da Abrad. Vice-presidente e consultor nessa área digital. Isso, porque eu... E quais são, então, pela consultoria, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a estrutura da Abrad, que realmente está aí dando esse suporte para esses agentes digitais. Quais são as dúvidas mais nesse campo? O que as empresas, as pessoas comuns, aí acabam procurando o seu trabalho como consultor nesta área? Então, eu fundei a AG2 há 17 anos atrás. Durante esse tempo todo, a gente construiu essa marca, a AG2, que depois foi adquirida por um grupo de comunicação internacional em 2010 e eu me desliguei dessa empresa em 2015, no final do ano passado. A partir daí, eu comecei a prestar consultoria em gestão de operações para o mercado digital, para as agentes. Porque a gente viu que hoje, e eu atuando como vice-presidente da Abrad, SP, a gestão de operações, ou seja, as metodologias, as ferramentas, os processos do digital, eles ainda estavam sendo construídos ao longo desses anos. E hoje, talvez, a gente está começando a ter uma maturidade nesses processos. Então, para que lado a agência vai? Que tipo de produto ela quer vender? Se ela quer ser full service ou focada em algum tipo de serviço, ter um nicho, ter um app, que está muito em voga, esses startups que desenvolvem alguma tecnologia, empacotam isso e querem tornar isso um produto vendável. Então, como é que essas agências se posicionam? Qual é o caminho a seguir? E eu tenho ajudado muito através da Abrad, para os associados da Abrad, e também para o mercado, uma consultoria em gestão de operações digitais nesse sentido. E é realmente um processo bem longo, e ele é muito de nuances, é muito espaço, muitas áreas para trabalhar. Isso é bom. E aí, Javis, por favor, eu gostaria de mostrar a foto do prêmio, a Abrad. Já tem foto do prêmio? Não, eu tenho cartaz a foto do prêmio. Como se faz? Porque já se encerraram, né? A gente vai falar um pouquinho desse prêmio, né? Que a gente começou a falar na semana passada. Encerra hoje a escolha. E aí, eu resolvi trazê-los novamente, porque são 11 categorias. Esse prêmio da Abrad, com entrega na segunda-feira, que é o dia 4 de abril, que é o dia do profissional digital. E são 11 categorias. E o nome dessas categorias, muitas vezes, a gente acaba identificando como as funções, hoje, que nós temos nas empresas. Eu acho isso muito, assim, direto. E realmente é um retrato, um retrato do que nós temos hoje nesse mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha. E por ser o primeiro prêmio, o que isso vai acarretar e vai, de alguma forma, valorizar muito mais o profissional nessa área? Então, exatamente esse foi o objetivo. A Abrad, quando a gente decidiu criar esse prêmio, a gente procurou entender se existir no mercado alguma premiação para o profissional digital. A gente tem premiações de campanha, de peças, do e-commerce, de sites de e-commerce, mas não algo que valorizasse o profissional digital. E, principalmente, aquelas categorias que pouco vem à tona, né? Se a gente olha o arquiteto de informação, o desenvolvedor de software, o desenvolvedor mobile, essas pessoas dificilmente tinham essa oportunidade de concorrer ou até serem valorizadas de algum tipo de prêmio. Então, a ideia da Abrad SP foi criar um prêmio que trouxesse essas pessoas para essa linha de frente e tivesse a oportunidade de serem reconhecidas, premiadas e valorizadas. Eu vou ler aqui as 11 categorias que eu achei tão interessante. Da outro, mídia. Programação web. A terceira, tecnologia. A quarta, programação mobile. A quinta, arquitetura de informação. A sexta, planejamento. A sétima, negócios. A oitava, business interest. O oitavo é a criação. A décima, o conteúdo. E a décima, a primeira é a gestão de projetos. Exatamente. Então, são competências muito usadas no digital. Algumas até são alinhadas com qualquer empresa. O planejamento existe na comunicação tradicional e existe na comunicação digital. Mas algumas são muito específicas no digital. Como programador mobile, programador web, arquiteto de informação. E esses dificilmente teriam a oportunidade de participar de alguma premiação. O objetivo da APRAD é trazer os profissionais para a linha de frente, valorizá-los, aculturá-los e fazer esse mercado crescer. E a gente entender que isso era relevante. E principalmente para ter um mote importante para o 404. Para o dia do profissional digital. E nós já explicamos isso também, mas vamos retomar aqui. Hashtag 404. Por quê? Porque dia 4. É que é uma brincadeira, uma página de erro. Ah, hoje é dia 1º de abril. Também tem coisa de brincadeira. O nome da brincadeira que é mentira, mas isso aqui é real. É verdade, hein? Hashtag 404. 4 de alusão à data, né? Dia 4, o mês de abril. E esse número 404, gente, é aquele erro. que aparece na página quando você digita. E por algum motivo, né? Ou o endereço está errado, ou por aquela página que está aí. Olha o nosso desenho. 4 de alusão. Você já viu isso por aí. E engraçado que esse 404, que antes era uma página de erro, hoje a comunicação usa como uma área de mídia. Que interessante. A gente pode utilizar, em vez de trazer uma mensagem de erro, trazer uma informação para o usuário. Em algumas campanhas de mídia, a gente acaba utilizando. E, Doutor, já deu para avaliar muita participação, muita adesão? Porque eu votei, hein? Facinho, facinho. Entrei lá no site. A divulgação, muito boa a divulgação pela rede social. Fiz ali o cadastro, ali, gente, os detalhes. Essa é a primeira edição. Ela é anual, né? Vai com seu objetivo para isso. E na segunda-feira, na noite de segunda-feira, vamos realmente conhecer os... Os vencedores. Vencedores dessa primeira edição. E o bacana é que é o voto popular, né? Então, o mercado escolhe quem é o vencedor. E na segunda-feira, a gente entrega um trovão que ele é personalizado, né? Para cada categoria, ele vai ter um detalhe diferente. Está sendo feito uma gesta plástica, a patroceira da Brad SP. E hoje a Brad, ela tem essa... Esse know-how, ela está estruturada para atender essas agências no meio digital. Sim. A Brad, hoje, ela fomenta cultura, né? E informação. Então, ela tem um calendário de eventos e treinamentos para os associados e para o mercado. Além de dar consultoria, né? Que a gente chama de speed consult. Que são exatamente as consultorias em gestão de operações, em finanças, em jurídico. Para que as agências possam ter informação qualificada com especialistas de mercado gratuitamente através da associação. Então, o nosso trabalho é fazer esse mercado crescer e se aculturar. Eu já quero aproveitar aqui para informar que a próxima semana nós vamos sempre receber aqui um desses vencedores. Já para contar a sua experiência e como está atuando nesse mercado digital. Então, por aqui você vai acompanhar tudo. E se você tiver mais interesse, né? E quiser se aprofundar, vai mandando já as mensagens por aqui. E eu quero convidar também o Doutro. A partir de agora, a gente também tem mais um canal de comunicação. Que é o que está acontecendo, é o momento, né? A rede mais utilizada, principalmente aí pela garotada, né? E isso foi importante também detectar no evento que eu participei essa semana. Que nessa semana, nas próximas semanas, vocês também vão acompanhar todo o material que foi coletado. Entrevista com o YouTube, com o IG, com o Twitter. Outras agências também aí de comunicação e comunicação digital. Mas o que me chamou a atenção foi justamente essa febre, né? Como eles dão o nome agora, dos influenciadores. Que hoje eles estão cada vez mais aí buscando outros caminhos de comunicação. E também aderi ao Snapchat. E hoje eu comecei logo cedo aqui com o Doutro. Comecei na maquiagem, fiz tudo. Porque, quem ainda não tem detalhes, né? O James pode mostrar aí as imagens no Snapchat. Que a gente pode explicar um pouco mais. Você faz, abaixa pelo celular, né? Abaixa o aplicativo. Essa é a minha filha que eu quis deixar aí. Que foi ela que me influenciou. Olha a influenciadora, né? Os influenciadores estão sendo usados. Esse é o nosso do projeto da mídia. Você vai achar o projeto da mídia como Ana Ciana. Ana Ciana. Foi uma mistura lá, uma ideia da minha filha. Falei, ela chamou a Ana Carolina. Falei, então vamos com essa. Muito bacana. E é uma forma de você contar em 24 horas, né? Que é o tempo que você pode determinar. Por fotos e vídeos. Coisas aí do seu dia a dia. É uma forma de voltar a comunicação, né, Doutro? Muito mais restrita, né? Para esse público, né? Isso, ele é mais restrito. Ele não é perene. Depois ele acaba. Isso não... Então te dá mais atenção. Mas existem N canais hoje. E eu acho que isso que é o bacana. E lá nesse bate-papo que eu tive nessa semana, no evento que eu fui, a preocupação já no Facebook. Porque as pessoas pararam de postar vídeos e fotos. Diminuiu realmente o tráfego dessas informações no Facebook por conta justamente da Snapchat, né? Mais curto, né? Mais bacana, mais da garotada. E isso acaba gerando outro. Mas isso é bom. Isso primeiro é que é ótimo. Então você está convidado. O diretor está me pedindo aqui já para eu fazer. Porque as pessoas estão acompanhando. Diretor, James, eu vou ficar aqui. Estou à posta. Vou começar aqui o meu. Aí. Outras pessoas chamando. Isso é bom, né? Programa ao vivo, né? Estamos aqui. Vou levantar. Vocês conhecem aqui o Giro 360 Graus do nosso estúdio. Olha o tal. Ouviram, né? Então acabei mandando aqui para a rede social. E acho que a internet o interessante é que ela propicia esse tipo de interatividade, né? Porque ela é um aluno de duas vezes. Ela vai e tu recebe a informação. Então isso faz a coisa fluir muito mais legal. Bacana. Então, como avisei das próximas edições do Por Dentro da Mídia, sempre teremos aqui essa continuidade, desse bate-papo sobre as profissões digitais. Vamos aproveitar aí esse trabalho aí realizado nessa primeira edição do Prêmio Abrad, com premiação na segunda-feira. E para realmente conhecer esses premiados e conhecer a fundo a carreira deles e valorizar. E eles darem as dicas de como seguir aí no mercado. Quero aproveitar aqui o Doutro. Quer deixar mais algum recado? Vamos deixar os caminhos aí para ir em contato com a Abrad. A Abrad tem o site da Abrad SP, que é www.bradsp.com.br. Lá tem toda a informação da entidade, formulários para se associar, materiais que a gente gera de comitês de e-commerce, de SEO, que estão lá disponíveis para o mercado. Então, quem quiser conversar com a Abrad, o site lá é o canal. E esse prêmio, eu acho que é a primeira edição, e ele foi muito bacana, esse exercício que a gente fez, porque teve muito pouco tempo para fazer. Foi uma decisão ousada até da gente de organizar, colocar no ar e entregar o prêmio nesse período. Mas eu acho que ele valeu muito a pena, porque ele mostrou que realmente o mercado estava carente de alguma coisa desse tipo. A gente já está pensando para o ano que vem fazer algo mais amplo, envolvendo todas as entidades, e não só a Abrad SP, tornar esse prêmio verdadeiramente nacional, e aí trabalhar para o mercado crescer e os profissionais se valorizarem. Queria mostrar aqui, estou muito feliz pela adesão do começo dessa semana. Eu adoro esses experimentos, eu adoro realmente esse retorno que a gente acaba sentindo, percebendo. Isso aqui é a comunicação feita por meio digital, mas ela tem sentimentos, ela tem realmente o carinho. Dá para perceber, eu quero também te convidar agora para uma estreia aqui no Por Dentro da Mídia, que é um quadro. A gente foi buscar de uma forma para levar a você também arte, história e principalmente o design. Que hoje a gente fala um pouquinho muito mais do que design de comunicação, o design das páginas digitais, o design de outras áreas, mas tudo passa mesmo pela nossa base, o que é um desenho, como ver melhor uma tela, entender um pouco mais os filmes. Então, todas as artes aí reunidas levam também o design para o que a gente acaba utilizando também nos nossos equipamentos. E hoje eu tive a oportunidade aí de deixar pronto para vocês um material que vocês vão assistir agora, que é uma entrevista com o professor, que é desenhista, e trouxe para a gente no finalzinho. Vocês tem que ficar aí até o finalzinho, é curtinho. E o Doutro vai assistir por aqui e vai voltar nas próximas oportunidades. James, apresenta para nós agora, por dentro da mídia, arte e design. Bom, meu nome é André Tavares, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, no curso de História da Arte. Eu sou também desenhista, ensino História da Arte. E para mim, o desenho é uma forma excepcional de comunicação, na medida em que ele não só representa, às vezes, o mundo externo, mas ele registra também as intenções da pessoa que desenha. Através das marcas que essa pessoa deixa no papel ou na superfície que ela está utilizando, enquanto faz o desenho, a gente consegue perceber as intenções que ela tem, às vezes a velocidade que a ação de desenhar implicou, o tipo de pressão, se essa pessoa, enfim, está mais nervosa, se ela está mais calma. Então, o desenho, além de um instrumento para o aperfeiçoamento artístico, ele é um veículo para que a gente entenda mesmo as razões ou as intenções que o artista tem durante o ato de desenhar. Ela é um instantâneo, então, do próprio ato de criação e ela é também uma espécie de veículo que é compartilhado por todo mundo. Enfim, eu sempre digo que todo mundo ou desenhou ou desenha. Então, é também um veículo que nos causa muita empatia e com o qual a gente tem um contato muito próximo. Como todo mundo já desenha, como todo mundo desenhou, significa que as crianças também, hoje em dia, desenham. Então, os lápis, embora haja um aparato tecnológico muito grande, essas mídias mais tradicionais, grafite, lápis, a canetinha, tinta, tudo isso sobrevive. Então, é como se fosse um mundo à parte e que depois a gente esquece de alguma medida. A gente não pode esquecer e esses desenhos continuam existindo, os artistas continuam desenhando. O que falta mesmo é uma espécie de espaço ou de oportunidade para que a gente chegue perto desses desenhos. Então, eu sempre digo também para que insistam, insistam sempre para que os museus, as galerias de arte, os próprios artistas, invistam em mostrar e falar sobre o seu próprio desenho. Então, não é só... Enfim, a tecnologia não matou essa forma de expressão, ela continua existindo e elas convivem, de alguma forma. É uma coisa que também a gente quase nunca vê e quase nunca tem oportunidade de discutir, é o fato de que, por exemplo, até hoje em dia se faz storyboard e se faz storyboard com desenho à mão. Na grande cineasta, enfim, do século XX, agora do século XXI, começam o seu raciocínio ou começam o seu pensamento sobre a cena através de desenho. A gente tem esquetes do Alfred Hitchcock, por exemplo, Stanley Kubrick, era um outro cineasta que trabalhava muito com desenho, e muito provavelmente o desenho, com essa forma unificadora, com essa característica unificadora das artes que ele tem, ele está na base do princípio de composição visual. Ou se a gente quer esclarecer alguma coisa através do desenho, quando a gente faz aquele sketch ou um esboço e dispõe já as formas sobre a superfície, isso já é um elemento comunicativo muito forte. Então, o senso de composição, o senso de estruturação da cena, os planos, tudo isso pode aparecer num desenho, por mais simples que ele seja, e acho que ele está, de fato, por trás de uma série de outras manifestações visuais que a gente tem hoje em dia. Você utiliza a sua câmera, utiliza o enquadramento, procure padrões no mundo que você observa, às vezes esses padrões podem aparecer nas linhas da casca de uma árvore, pode aparecer numa parede, numa textura, pode ser o cabelo de alguém, pode ser a paisagem que você observa. Essa identificação e o registro, a atitude de registrar e reconhecer os elementos visíveis, mesmo que seja através da câmera, eles são pontos de partida para que a gente aguce essa máquina que nós temos dentro de nós, que é a da produção da imagem. Às vezes, pelo reconhecimento só de uma determinada composição, de um determinado padrão, aí você já está alimentando essa espécie de capacidade de formação, essa capacidade imaginativa que você tem inata e que está ali adormecida, ela só precisa ser cutucada. Bom, e a minha dica para vocês, para começar a gostar e se apaixonar pelo desenho, é um grande estudo que a gente vai ver na tela do Michelangelo, um desenho que está no Museu Britânico, vocês podem acessar pela internet, e nesse desenho incrível a gente vê o quanto a massa do grafite, as manchas, ajudam a criar a sugestão do corpo, essas três grandes figuras que vão se entrelaçando. É um desenho no tamanho natural, quer dizer, a escala de um para um, e neles a gente percebe essa espécie de capacidade mágica que o desenho tem e de simular a forma, mas sem, na verdade, demarcar as linhas de maneira perfeita, quer dizer, é uma grande massa e essas linhas que isolam cada uma das figuras, a nossa mente produz, nós identificamos o contorno de cada um desses personagens, mas quando a gente se aproxima, vocês veem que é uma nuvem de pontos e de marcas e esse desenho tem essa capacidade de sugerir para nós uma característica quase que de escultura, mas sem simplesmente insistir ou delimitar o espaço. É um espaço translúcido, é um espaço de marca, funcionam para nós como essa espécie de máquina contínua, que possibilita a imaginação sobre o que seria um relevo posteriormente executado ou uma pintura que ele poderia ter feito. Então aproveitem o desenho. Está aí a estreia para vocês, por dentro da mídia, arte e design. Por aqui tudo sobre a história, sobre a arte, sobre o design. Cada vez mais nós vamos ter aí detalhes do que, como está essa comunicação, como que está todo o trabalho aí feito, também relacionado e como são as bases, né? Porque hoje a gente acompanha toda essa revolução também tecnológica, mas tem lá o seu desenho, tem lá a sua pincelada, tem lá a sua escultura, né? Nós temos mensagens, por isso podemos usar isso como base. Vamos para o intervalo? E logo mais vamos ter aí as informações do vai e vem da indústria da comunicação com jornalistas e companhia. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bassic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha E hoje eu estou aqui para falar para vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal Marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em outvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de um milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento, Dicas da Rafinha vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Estamos de volta e agora vamos acompanhar o que aconteceu nessa semana. As coisas mais recentes aí envolvendo as indústrias e também todos os meios de comunicação. Mais dois grupos nessa semana anunciaram mudanças que realmente aí vão ser percebidas devido ao momento também, tanto dentro das redações como político. As informações são do nosso colunista Eduardo Ribeiro. Olá, Luciana e amigos do Por Dentro da Mídia, aqui na Altevi. Eu volto com as novidades dos jornalistas e companhia sobre o mercado jornalístico após uma semana de folga que tivemos aí com a Semana Santa. E essa semana, Luciana, um dos destaques, aliás, o principal destaque dos jornalistas e companhia foi a mudança de ombudsman da Folha de São Paulo. A Vera Guimarães, que estava no cargo há dois anos, saiu e para o lugar dela foi a Paula Cesarino Costa. Paula Cesarino, que é de São Paulo, mas estava no Rio de Janeiro, foi chefe da sucursal carioca do Rio de Janeiro durante um bom período. E ela agora, então, foi eleita pela direção da Folha como a nova ombudsman e já assumiu no último domingo, inclusive, foi ela que fez a coluna. Portanto, uma novidade importante, é um dos únicos jornais do Brasil que tem esse cargo, tem também o Povo do Ceará, mas o de maior expressão, efetivamente, é a Folha de São Paulo. Mas eu queria também trazer para você, Luciana, em primeira mão, porque isso não foi nem notícia nos jornalistas e companhia, já que aconteceu depois que a gente circulou, que é uma nova mudança na Editora Abril. A empresa anunciou, na manhã desta quinta-feira, uma alteração na sua cúpula, com a saída do Alexandre Caldini, presidente da Editora Abril, da empresa. O Caldini estava lá há dois anos, era a segunda passagem dele pela Abril, ele já tinha dirigido o exame anteriormente, saiu para ser o presidente do Valor Econômico, ficou dois anos como presidente do Valor Econômico e aí regressou a Abril como presidente da Editora. E ali na Abril ele fez uma revolução, porque pegou uma empresa num processo muito grande de problemas com o mercado, o segmento de revistas caindo muito e Abril teve que se reinventar, ele foi o artífice desse processo nesses dois anos que lá esteve, no pós-morte do Roberto Tivita e criou lá uma área de brand content, criou uma área de database, criou uma área de um estúdio para atuar nesse... Enfim, para gerar outras receitas para a Editora Abril. E fez esse papel, só que abriu há algumas semanas, contratou o Walter Thompson como presidente do grupo. E obviamente que numa empresa em crise, você ter dois presidentes é um luxo só. Então, abriu, decidiu cortar um deles, o Caldini, até porque provavelmente eles pensam de forma diferente. Essa é a participação do Eduardo Ribeiro, é o nosso colunista. Ele é diretor dos Jornalistas e Companhia, que há anos acompanha aí o Vai e Vem, a movimentação nas redações e as mudanças aí também das transformações e tendência da comunicação. Vamos encerrar por aqui, por dentro da mídia. Nosso encontro é sempre aqui às sextas-feiras, a partir aí das dez e meia da manhã. E você pode acompanhar também aí o programa nas redes sociais e assistir novamente pelo portal da Rá Altevi e também o nosso canal no YouTube, sempre digitando Altevi. Tchau, até a próxima sexta-feira. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti